A relação do Atlético com sua torcida, ela é completamente excêntrica, podemos dizer assim, completamente diferente, né? Porque a gente tem no futebol brasileiro alguns clubes que vivem a ditadura da torcida. São clubes que erram pra cacete, são clubes totalmente antiprofissionais, mas clubes que fazem de tudo pra agradar o torcedor, pra não ser cobrados. Mas o Atlético é completamente diferente. O Atlético, ele é um clube que tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, e a gente vê isso com facilidade, só precisa de uma pequena demonstração ali pro torcedor do Atlético chegar, apoiar, incentivar. Mas é um torcedor do Atlético que passa por muita dificuldade, né? É um torcedor do Atlético que vê o seu estádio, que sempre foi sua fortaleza ser elitizado, e muitos deles não tem condição de frequentar a Arena da Baixada hoje, com ingressos a 200, 300 reais, as dificuldades pra virar sócio torcedor, e mesmo assim o clube atinge a meta de 40 mil sócios torcedores. É um clube que não tem uma relação tão próxima assim com o seu sócio, então vê reclamações constantes. O próprio Mário Celso Petralha já deu infinitas declarações de menosprezo em relação à torcida, mas mesmo assim é uma torcida muito apaixonada, uma torcida que tá sempre ao lado do clube. Eu acho que assim, muito desse sucesso esportivo que o Atlético tem, principalmente no começo do século, a gente pode acreditar boa parte à capacidade do torcedor do Atlético de influenciar nos resultados, né? A gente já viu milhões de pesquisas onde a Arena da Baixada foi considerada o estádio mais difícil de se jogar, e até hoje, né? Principalmente quando os principais rivais nacionais jogam na Baixada, São Paulo, Flamengo, Grêmio, dá pra perceber como a Arena fala mais alto, como a Arena faz ali um barulho diferente pra esses caras. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a melhor maneira do torcedor ser recompensado é ver um time que ele curta ver dentro de campo. Eu já conversei várias vezes isso com vocês na temporada passada, que o futebol pro torcedor, ele é um momento ali de alívio de uma situação que a vida não é fácil pra ninguém, bicho. A vida não é fácil pra ninguém. Você pode ser um cara com mais dinheiro, um cara mais rico, mas mesmo assim você tem pressão do trabalho, você tem ali toda a situação que a vida te cobra, e se você for um cara com mais dificuldade financeira, as dificuldades são ainda maiores. Então assim, o momento que ele para pra acompanhar o Atlético, é o momento que ele quer se divertir, é o momento que ele quer sair satisfeito com o futebol que o time joga. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria que é muito louca assim, mas se o Atlético jogar bem o ano inteiro e não ganhar nada, talvez não ganhar nada não. Mas tipo assim, o Atlético ano passado chegou na final da Libertadores, G6, pá. Se o Atlético não chegasse na final da Libertadores e jogasse um futebol melhor o ano inteiro, eu acho que o torcedor ficaria mais satisfeito. Porque o torcedor, beleza, ele quer as grandes competições, ele quer os grandes momentos, mas o torcedor, ele quer mais sentar no seu sofá e sentir prazer assistindo o clube. E eu acho que essa é uma das missões do Atlético 2023, dar prazer a esse torcedor. Eu acho que em 2022 você tinha muito uma questão de competitividade, de ser mais prático, de, enfim, de ter um jogo ali muito mais voltado pro precisamos vencer por um resultadismo, até porque o Filipão não teve pré-temporada, até porque o Filipão chegou no meio do ano, do que propriamente dito. Fazendo esse jogo aqui, a gente vai conseguir atrair mais gente, a gente vai conseguir se divertir e divertir quem está vendo o jogo. Então quando a gente fala de um Atlético mais propositivo, quando a gente fala de um Atlético mais protagonista, quando a gente fala de um Atlético comandando mais o jogo, não é um Atlético que a gente quer ver sendo Harlem Globetrotters, fazendo embaixadinha e fazendo gol de bicicleta. E isso não é à toa, que a gente quer ver um Atlético mais protagonista, mais dono do jogo. Eu, recentemente, assim, teve um dia que eu peguei pra ver os vlogs do Vida de Atleticano, no trabalho foda que o Fernando faz no canal dele, inclusive siga o Vida de Atleticano, da campanha de 2018, na Copa Sul-Americana. Eu acho que aquela campanha foi muito especial, por ser o primeiro título dessa sequência e tudo mais, mas pela maneira que o time jogava. Pela maneira que o torcedor se identificava com a forma de atacar do Atlético. Com a maneira que o Atlético, que o Atlético se identificava com a forma de massacrar o adversário sem tenso par. O torcedor do Atlético, ele quer intensidade, o torcedor do Atlético, ele quer uma atmosfera diferente dentro de campo, na Arena da Baixada, e fora também, sabe? Daquele time que é vertical, é rápido, é contundente, é corajoso. E a gente teve isso recentemente, a gente não precisa ir tão lá pra trás. 19, 18, o time foi assim. Isso não significa que é a única maneira de se jogar. Isso não significa que tudo que foi feito depois não valeu. Em 21, 22, onde o Atlético precisou ter uma medida mais cautelosa ali pra fazer sucesso ou pra conquistar os grandes títulos. O Atlético, ele consegue transitar nesses dois cenários, até com certa facilidade, até com certa tranquilidade. Mas eu sinto que, assim, se o Atlético entregar mais ao seu torcedor, ele vai ter um retorno muito melhor, que é ter a torcida ao lado. E a torcida ao lado do Atlético faz um Atlético muito mais forte, sempre foi assim, historicamente assim. Então, isso começa com a decisão do treinador de incentivar o time a ter um pouco mais a bola, de incentivar o time a ser um pouco mais protagonista, dono do jogo, atacar mais, ser mais intenso. E o Paulo Turra, ele fala de controle de jogo, o Paulo Turra, ele fala de intensidade. Eu já acho que é um bom início. A gente vai começar a ver no sábado se isso é só discurso ou se isso realmente é uma realidade. Mas eu sinto que o Atlético, ele tá caminhando muito bem pra um time que tem jogadores com muita capacidade técnica. Fernandinho, Terence, Abner, Kelvin, Roque, Coelho, Vitinho. E jogadores até coadjuvantes, Vitor Bueno, Alex Santana, Canobio, que podem oferecer o que o torcedor quer ver. O torcedor, ele tem ali algo da paixão incondicional, o torcedor, ele tem algo ali do acima de tudo vamos torcer pro Atlético, que eu acho do caralho, mas ele também tem o lado do cliente. E é esse lado do cliente que eu acho que a gente precisa trazer mais ele pra perto. Porque o lado do cliente é basicamente o quê? Pô, eu quero consumir o Atlético dessa maneira. E eu acho que ele tem que escolher mesmo. Eu acho que ele tem que ter um Atlético ideal na cabeça dele. O Atlético tem que ter um Atlético ideal na cabeça dele. E eu tenho certeza, porque foi como a gente falou. É um Atlético que não exagera tanto nos chutões, sai jogando. É um Atlético que potencializa os seus jogadores mais técnicos. É um Atlético que ataca bastante. É um Atlético intenso na marcação, recuperando a bola rápido. É um Atlético vertical, objetivo. Eu não sinto que o atleticano deseja um time de toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá, toque pra lá, toque pra cá. Esse efeito de Niz, não surte efeito no Atlético. Mas esse Atlético rock and roll, e o Atlético tem jogadores pra jogar dessa maneira. Isso que eu bato muito na tecla, por isso que eu insisto muito nisso. Eu acho que vai ser legal de acompanhar o Atlético 2023, se o Atlético quiser comprar essa briga. E até onde eu sei, é um Atlético que vai buscar ter mais versões. E essa versão que agrada mais o torcedor, ela fica muito clara qual é.